Maldade, mais uma, que saiu meio que no finzinho do jogo, no segundo tempo ali. Bora, Pichu? Quem tá em casa vai aprendendo, hein? Calma, Bela. Dá pra falar de amor e dançar ao mesmo tempo, pode ser triste. Fala se tem como eu viver sem você. Fala se tem como simplesmente esquecer. Era melhor não ter deixado rolar, se eu sabia que não ia ficar. Maldade, maldade, maldade. Vem, vem, tu vai levar essa dor, mais uma vez você provou que te amou. Não entendi nada pra você, mais uma conquista, mais um criminalista, mais um dos uns alguns que se apaixonou por você. Que sem saber fez mal ouvir, que ainda fera desse jeito, ah, tinha que ter defeito. Não tem jeito, no fundo eu já sabia sim, a carta era perfeita, mas não foi feita pra mim. Fala se tem como eu viver sem você. Fala se tem como simplesmente esquecer. Era melhor não ter deixado rolar, se eu sabia que não ia ficar. Maldade, maldade, maldade. Quem é que vai levar essa dor, mais uma vez você provou que te amou. Não entendi nada pra você, mais uma conquista, mais um criminalista, mais um dos uns alguns que se apaixonou por você. Que sem saber fez mal ouvir, que ainda fera desse jeito, ah, tinha que ter defeito. Não teve jeito, no fundo eu já sabia sim, a carta era perfeita, mas não foi feita pra mim. Fala se tem como eu viver sem você. Fala se tem como simplesmente esquecer. Era melhor não ter deixado rolar, se já sabia que não ia ficar. Maldade, maldade, maldade. Fala pra mim, fala pra mim. Eu viver sem você. Fala se tem como simplesmente esquecer. Era melhor não ter deixado rolar, se já sabia que não ia ficar. Maldade, maldade, maldade. Caiu batera? Fica à vontade aí em casa, tá fácil? As suas perguntas, tô aqui pra responder todas. Bora?